Estou fora disso, já estou bem fora disso. A única cena é que não gosto que estejas a pôr-te parte de uma amizade. Eu também não gosto, acho que eu gosto disso. Por causa de uma pessoa que se incomoda por eu ser tua amiga. Ela não é ela, tio. Fode, eu falei para você, sou eu, eu que tive aquela decisão na gala. Então se neste momento a Márcia soubesse que estás a falar comigo, não ia ficar chateada? Não. Não mesmo. Por que tem que ficar? Porque cada vez que eu falo contigo ela fica chateada. Mas isso é o problema dela. Mas ela nunca chegou para mim e falou que pare de falar com a Margarida, nunca. E se acha que alguém vai dizer alguma coisa algum dia porque eu tenho que fazer? Algum dia vão falar para mim, vão mandar em mim? Não, mas pode sim. A gente tem que mudar a concentração e evitar nunca de falar. Não, Margarida, não foi por causa disso. Eu já te expliquei o porquê. Foi por causa da maneira que você falou comigo aquele dia à noite. A gente primeiro passou o dia inteiro sem se falar e eu atrás de você falando, querendo saber, e você nada. Depois à noite vinha a gente falar comigo e aquela resposta que deixe. No dia a seguir, leva com o André e com o Carlos. Foi essas situações. Eu falei assim, foda-se, tenta brincar comigo. Então não dá nem como amigo a gente dá. Já que se eu falo com você, eu dou um bom dia com alguma coisa do gênero, já parece que você é esperanças. Que eu estou te dando esperanças. Não, mas foi o que parecia. O que eles falando, os dois, para mim. E por isso simplesmente eu parei. Falei assim, então olha, não dá. E na gala falei aquilo. Falei que nem como amigo a gente dá. Se você sabe que você é uma pessoa especial para mim, não sei o que, eu gosto de ser seu amigo. Eu sempre disse isso. E várias vezes quando você estava embaixo sozinha, quem é que ia falar com você, te puxar e falar, vem, vamos fazer atividade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que você está chorando, o que você passou, vamos falar. Tipo, e eu falei aquilo na gala, não é por causa de Márcia, não é por causa de ninguém aqui dentro. Foi por minha causa. Eu falei isso que eu percebi que nem como amigo a gente dá. As coisas que eles falaram para mim, parece que se eu te dou bom dia já é esperança. Falei assim, então, a gente não dá certo como amigo, vou ter que parar de falar com a Margarida. Mas você acha que eu gosto desse clima também de merda? Não gosto, mano. Passar por você fingir que não te conheço de lado nenhum. Como aquele dia você deu bom dia para o Daniel, sendo que estávamos nós os dois na cama. Você podia ter falado bom dia para o ar, né? E eu te respondia, não, se tivesse questão de frisar, bom dia, Daniel. Estava chateado com você. Então, mas isso é muito mal. Estava chateado. Eu não gosto desses climas, eu não gosto desses climas, eu não gosto dessas coisas, sinceramente. Está bem. Peço desculpa, então, se tem que contar. Chamei para conversar agora aqui por causa disso. Acho que não há necessidade desse tipo de coisa. Depois a gente pode se dar e se falar numa boa, já que temos que conviver aqui todos dentro dessa casa. Outra coisa que eu acho que foi uma falta de respeito foi começar a dormir com o Márcia mesmo na cama à frente da minha. Eu tive a necessidade. Você já tinha mudado. Não, eu senti a necessidade. Eu não tinha mudado. A minha cama sempre foi aquela. Aquela noite. Aquela noite que eu dormi no quarto do amor, vocês dormiram juntos. A partir daí vocês dormiram juntos todos os dias. Mas você já sabia que você ia dormir no rosa? Não, não sabias. Sabia que eu fui dormir no rosa porque a Andréia disse-me que a Márcia disse que ia dormir contigo no quarto azul. E eu virei-me e disse, ok, estou a partir de agora, vou começar a dormir no rosa. Eu já tinha perguntado para alguém, não lembro agora. Não perguntaste para ninguém, impossível. Perguntei, mano. Eu falei, a Margarita vai dormir no rosa. Eu não disse isso a ninguém. Você já estava no rosa, mano. Você sabia que você ia dormir lá já? Eu fiquei no rosa uma noite, assim como aconteceu várias vezes. Não, não era no rosa, estava no quarto do amor. Exatamente, eu estava no quarto do amor. No dia a seguir, no dia a seguir, eu perguntei e falaram que você ia dormir no rosa. Não. Por isso que... Falaram que eu ia dormir no rosa depois de me dizerem que a Márcia tinha dito que ia dormir no azul. Estou sempre errado, então. Não estás sempre errado. Eu nem estou a falar de ti. Eu estou a falar de uma situação que foi o Carlos... Como é que você sabia que ela ia dormir no quarto azul se a gente não combina nada assim? Porque disseram-me. A Andreia falou comigo e disse-me que... Mas agora estou prestes a decisão. Da próxima vez chega e pergunta para mim as coisas. A Andreia também me disse muita coisa que se eu for parar para te falar tudo, também não gostei de muita coisa que ela falou.